Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas da Echid Thelma. Eu sou a Echid Thelma, para quem está chegando agora e está vendo o canal, o vídeo aqui pela primeira vez. Pessoal, eu estou dando continuidade aonde eu falo de Odum, inclusive esse é o último vídeo da série aonde eu estou falando dos 16 Oduns principais e neste vídeo eu vou estar trazendo para vocês o Odum de número 16. Mas como é muito importante e eu não posso deixar de pedir para vocês, que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito, compartilhe nossos vídeos e não esqueça de clicar na campainha, para que você seja os primeiros a receber toda a novidade aqui do canal. Agora, tudo pronto? Tudo ok? Vamos ao vídeo de hoje? Vem comigo! Odum Alafiá, representado por 16 búzios abertos. O número deste Odum é o 16 e a palavra que mais o descreve é paz. É o Odum feminino. Seu elemento é ar sobre fogo com a predominância do ar. E o seu ponto cardeal é sudoeste. Suas cores são o branco, azul e dourado. Mas ele também gosta das três cores junto numa estampa. Mas se não tiver, não tem problema. O branco é sua cor principal. Agora falando um pouco sobre o que este Odum rege. Rege. Rege a paz, a tranquilidade, a felicidade, o amor, aquele amor que ele é correspondido e longo. Rege a mendigagem, a cegueira, tartaruga, caramujo. Rege também os mais necessitados. É o Odum que rege também a boca, a fala. Assim como o Exu, ele também rege muito essa área do corpo humano. Agora falando um pouco sobre as pessoas que são regidas por este Odum. Que trazem este Odum como seu Odum principal. Primeiro uma observação, que este é um Odum que é até considerado um pouco raro de se vir, de uma pessoa ter ela com este Odum como seu Odum primordial, como seu Odum principal. Então, mesmo assim, quando acontece isso, geralmente essas pessoas vão ter as características que eu falo agora. Geralmente são pessoas que são de uma calmaria, de uma aparência calma, são pessoas tranquilas, sonhadoras, sonham muito, vivem meio avoada, com a cabeça meio que no mundo da lua. Tem uma tendência muito forte de serem extremamente inteligente e são pessoas com uma alma muito envelhecida e que traz um conhecimento muito grande. Então, por causa disso, elas geralmente são pessoas que sacam as coisas muito rápido, que vê lá na frente, são adiantadas em relação ao seu tempo, aparentam ter mais idade, só que elas também são pessoas que dispersam muito e às vezes também elas fantasiam muito e demoram para acordar para a realidade ou para a fase que estão vivenciando. São pessoas de extrema sorte. É um Odum que traz tudo de bom para a pessoa, como saúde, paz, prosperidade, dinheiro, felicidade, um amor verdadeiro. Ou seja, em todo o setor, a pessoa, ela atrai muita sorte. Só que por causa disso, ela também atrai muita inveja. Então, ela deve tomar muito cuidado com isso. São pessoas que têm uma tendência muito grande de falar bastante, de falar muito e falar sobre tudo. Então, elas têm que segurar um pouco isso. Porque, assim, ao mesmo tempo que elas podem estar lá embaixo, daqui a pouco a vida delas dá uma vira-volta e elas vão lá para cima, mas assim no extremo. E também pode acontecer por causa da inveja, do ciúme e da traição. Então, é o contrário, ou seja, elas estão lá em cima e daqui a pouco elas podem ir lá para baixo. Mas, de um modo geral, elas são pessoas que atraem muita sorte em todos os setores da vida delas e têm uma tendência de vida longa. Tá? Mas, deve tomar cuidado com tudo isso que eu falei. Também, pode ser que elas sejam pessoas, assim, que é muito distraída, muitas vezes deixando escapar algumas oportunidades que chegam até elas. E elas também têm uma tendência fortíssima de enjoar fácil das coisas. Então, elas começam uma coisa, desistem, começam a outra, desistem, porque elas enjoam muito, 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 muito fácil mesmo. E isso pode ser que atrapalhe um pouco. Tá? Também, quando elas querem muito uma coisa, aí quando elas conseguem aquilo, elas perdem o interesse. Isso também tem que ser trabalhado. Geralmente, são pessoas que quando precisam cuidar do orixá, precisam cuidar do ordu, mas, geralmente, uma coisa mais simples, mais tranquila. Porque, assim, elas já trazem uma sorte muito grande. Então, na maioria das vezes, não precisa ir ao orixá ou ao papalorixá fazer muita coisa. Às vezes, uma coisa até simples, já consegue ajudar e muito elas. Agora, falando, algumas coisas que essas pessoas que trazem este odô devem evitar. Ou seja, as famosas kizila. Elas devem evitar não comer o mesmo inhame, milho assado, carne de porco, carne de galo. Não deve beber nada alcoólico, nem consumir tabaco, cigarro e nada de vício. Não possuir, de forma nenhuma, arma branca e nenhum tipo de arma também, se for possível. E devem, muito, mas muito mesmo, usar roupa branca de sexta e domingo. E isso vai ser muito bom pra elas. Agora, falando, alguns cuidados em relação à saúde que pessoas que trazem este odô como seu odô principal devem tomar. É lógico que toda regra tem exceção, mas sempre é bom ser alertado e ficar atento. Então, muito cuidado com problemas psíquicos, problemas cardiovascular e com a visão, tá? Pode ter alguns problemas nessas áreas. Então, sempre é bom vigiar, tomar o máximo de cuidado. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, continue compartilhando, ajudando o canal aqui, que é um canal pequeno, simples, que tá na cena agora, praticamente. Então, dá uma força aí pro canal. Pessoal, como prometido, realmente este é o vídeo, é o último vídeo desta série, onde eu falo um pouco sobre o odô. É lógico que é um assunto, assim, com muito conteúdo, com muito fundamento. Aqui eu trouxe só alguma coisinha bem resumida. E lógico que também que vai ter pessoas que vão pensar, assim, ah, mas eu já ouvi, já vi, já li, alguma coisa do tipo. Mas é porque é conteúdo que as pessoas que são do Axé, pessoas do Candomblé, pessoas do Espiritismo, né? É pessoas que têm a ver com esse mundo espiritual, de alguma forma, já teve um certo contato com alguma informação. Então, eu não sou a primeira que está trazendo. Mas eu estou passando pra vocês da minha forma e de uma forma simples e prática, pra que qualquer pessoa consiga entender. Eu espero que vocês realmente tenham gostado e, olha, um forte abraço da Equia de Thelma. Muito, mas muito Axé mesmo pra todos vocês. E tchau e até o meu próximo vídeo.